Amistoso, Futebol Master, povoado de São Paulo, jogão, Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians. Estamos aqui com o capitão do time Corinthians, Doda. O Doda, me relate um pouco do jogo, vocês como visitantes. Pegaram 3x0 ali, acredito eu que deve ter uma revanche no Piauí. Gente, vai consultar eles pra gente jogar lá também, né? Já que a gente veio pra cá, a gente tem um pouco de dificuldade. A gente teve um pouco a tanta, né? Que a gente... Bem trozada, a gente tem que ir lá, mas a gente parabeniza o time do São Paulo. Um grande jogo, um grande jogo mesmo. Eles dominaram o Atlético de São Paulo e ele, no segundo tempo, acho que a gente já jogou bem melhor. Acho que a gente que dominou, né? Mas infelizmente não fizemos gols e eles prevenciam sair por dois. A gente teve que ir atrás e pegar mais um, mas parabenizar o dinheiro. Um jogo bom, um jogo onde não teve pancada, foi só mesmo, só bola. Todo mundo jogou o que tinha que jogar, né? A gente tentou, mas parabenizar eles, você pela narração, a comunidade que acolheu a gente bem. Graças a Deus, eu só queria agradecer. A gente, assim, tá um convidado aí, aí tem mais na iva pra gente... E a revanche, né? Quem sabe a gente chegar lá e nos descontam esses 3x0, né? Pelo convite. E estamos convidando, não só o São Paulo, você também, pra ir fazer a transmissão lá. Tá certo? A transmissão é bem recebida. Acredito que a gente possa contribuir um pouco e foi contribuído aqui com a gente.